Oi gente, tudo bem? E a receitinha de hoje vai ser um lanche aí pra gente fazer, pra substituir o pão ou pra quem tá de dieta, pra quem não tá querendo comer nada com farinha branca a gente faz esse lanchinho, é rápido, gostoso e fica uma delícia ele vai pouquíssimos ingredientes e pra quem aí tá de dieta vai gostar bastante dessa receita então bora lá! Pra começar a gente vai bater no liquidificador dois ovos inteiros meia xícara de chá de açúcar, eu tô usando o açúcar demerara, tá gente? duas colheres de sopa de óleo de coco, se você quiser usar óleo de girassol ou qualquer outro, pode usar eu coloquei aqui uma colher de sopa rasa de canela em pó e agora uma colherzinha de chá de sal vamos bater isso aqui primeiro no liquidificador ah, e tem a banana, né gente? eu tô usando três bananas médias, tá? eu vou colocar um pouco dela e vou reservar esse tantinho aqui pra usar na decoração agora vamos bater isso aqui, até ficar tudo bem misturadinho, as bananas bem batidinhas pronto! vou passar pra uma vasilha e a gente vai acrescentar uma xícara de farelo de aveia mas se você tiver aveia em flocos finos, também serve, tá? bora mexer assim, pode usar um garfo, colher, o que você tiver aí, é muito simples de fazer gente, não dá trabalho nenhum agora eu acrescento aquele pacotinho pequeno de coco ralado, é o de 50 gramas o coco vai ajudar a deixar esse lanche mais fofinho, vai dar um gostinho também, né? a mais e por último, é uma colher de sopa de fermento em pó pra bolo agora é só misturar isso aqui, pro fermento ficar bem ali na massa, bem misturadinho e agora é só levar pro forno, gente, olha a textura da massa, como fica vamos passar aqui pra forma, a minha forma eu untei ela com um pouquinho de manteiga e polvilhei um pouquinho de farinha, tá? mas se você não quiser polvilhar, não precisa, só unta com óleo, ou margarina, ou manteiga o que você tiver aí e aquelas bananas que a gente reservou, a gente vai usar assim, ó, pra fazer a decoração gente, eu tinha colocado numa forma maior, aí eu passei pra essa minha forma aqui que ela é menorzinha, ela tem 20 centímetros de diâmetro eu vou deixar tudo certinho aqui embaixo no box de informações, tá? os ingredientes, o tamanho da forma, da xícara, tudo aqui levei no forno pré-aquecido a 180 graus, ele assou em 25 minutos então fica de olho, tá? Ele assa bem rapidinho e olha como fica, fica uma gostosura, gente isso pra quem tá de dieta, quem tá evitando comer bolo, comer pão, né? vai substituir bem legal aí olha só como ele fica por dentro fica bem saboroso lembrando que as bananas, quando você for usar se elas estiverem bem maduras, é o ideal porque aí ele fica mais docinho aqui na receita eu usei o açúcar demerara, né? mas você pode usar o açúcar que você tiver aí ou se você quiser usar o adoçante, também pode, tá? pra quem tiver evitando açúcar, também pode usar o adoçante olha como fica essa gostosura podem fazer aí que vocês vão gostar se fizer, já sabe me manda lá no meu Instagram ou na página no Facebook vai estar o link aqui embaixo, tá, gente? se vocês gostarem, dá um joinha se inscreve aqui no canal, quem ainda não for inscrito um beijo, tchau! Música 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 Música